Pra ter você comigo Pra ter você comigo Esqueço as noitadas E as madrugadas Na mesa de bar Pra ter você comigo Esqueço nas esquinas A velha rotina Paralho e bilhar Eu esqueço do tempo A viola e os amigos Estou sendo sincero Tudo que mais quero é ter você comigo Se você me aceitar Você verá Que serei diferente Todo carinho lhe darei Novamente E o nosso lar Será só alegria Ai, então, amor Transbordando De felicidade Posso dizer Morto até de saudade Você será Minha noite e meu dia Para ter você comigo Eu faço tudo Eu faço tudo Vou até o infinito Nosso amor é bonito Que não pode acabar Pra ter você comigo Esqueço as noitadas Esqueço as noitadas Eu esqueço Eu esqueço o boteco A viola e os amigos Estou sendo sincero Tudo que mais quero É ter você comigo Se você me aceitar Se você me aceitar Você verá Que serei diferente Todo carinho lhe darei Novamente E o nosso lar Será só alegria Ai, então, amor Transportando De felicidade Posso dizer Morto até de saudade Você será Minha noite e meu dia